Boa tarde, presidente, novos colegas vereadores. Boa tarde ao senhor Fábio Alexandre, da Rádio Difusora. Boa tarde a todos os internautas que neste momento nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar também a minha fala também cumprimentando os bombeiros civis de Batatais principalmente nesses últimos dias por conta desses incêndios que foram mais de um por dia, chegando a ser dois, três, até quatro, salvo engano, e a dedicação que eles vão para esses incêndios no sentido de estar ajudando toda a coletividade, toda a sociedade batataense, assim como a usina Batatais que não mede esforço também para enviando os carros d'água, as pipas d'água lá, para poder estar auxiliando esses bombeiros tão valorosos de nossa cidade. E também, não sendo repetitivo, por ser hoje o dia da enfermeira, mais uma vez eu gostaria de dar meus parabéns e muito obrigado a esses anjos que dão as vidas para salvar outros anjos, colocam-se na frente para poder combater, ajudar os cidadãos no combate a essa pandemia, esse coronavírus tão terrível que nós estamos atravessando, o planeta como um todo. Nas pessoas da minha cunhada Laís e também da minha sobrinha Camila, cumprimento extensivo a todos os enfermeiros e todos os profissionais da saúde que nós tecemos aqui os nossos elogios a todos vocês. Sr. Presidente, ainda continuando por conta dessa pandemia, a gente vê que o estado de São Paulo é o maior índice de mortos e de contaminados, até porque é o maior estado da federação também. Mas nós não podemos esquecer também que a ajuda precisa ir para as famílias que moram no sertão, que muitos daqueles não têm o mínimo básico de saúde, por exemplo, não têm rede de esgotos, águas encanadas, enfim, eles não têm nem água para a sua higienização. Ou seja, precisa ter uma atenção, os olhos voltados para os governantes, especialmente o federal, para essas famílias do sertão, para que não haja um índice alarmante de pessoas não só contaminadas, mas também pessoas que poderão vir a óbito, infelizmente. Então, fica aqui esse alerta que acredito que é muito importante. Por outro lado, também, nós vemos alguns políticos, maus políticos, se aproveitando dessa pandemia, desse coronavírus, dessa situação, para superfaturar. Infelizmente, a gente vê que houve, em alguns municípios, até eles tiveram a visita da Polícia Federal, que está sendo investigada, e eles vão realmente apurar essas contratações, essas situações vexatórias. É um absurdo. O povo morrendo e alguns poderosos, alguns políticos, se aproveitando dessa situação para fazer o famoso Caixa 2 e se aproveitar para enriquecer mais o seu patrimônio. Que é um absurdo. Fica aqui os meus protestos. Infelizmente. Outra situação, senhor presidente, que eu gostaria de abordar é em relação à iluminação da praça, da bomba d'água aqui, da rotatória, da rua Tercília Fiora, aqui de frente com a pista que vai saindo para Autinópolis, que está muito escuro e correndo-se o risco dos moradores não chegarem em suas residências com a noite, anoitecer, serem de repente surpreendidos por criminosos, pessoas maldosas que poderão aproveitar da situação para praticar assaltos e outras coisas mais. Outra questão muito importante também é o tapa-buraco ou recapeamento de algumas ruas. Dentre elas, eu vou citar os moradores aqui da Tercília Fiore de Figueiredo, que descendo do campo da Vila Lopes para cá, você vê que está impraticável o trânsito. E se trata de uma artéria da cidade, como outras, que já fora objeto de promessas do Executivo de recapeamento, coisas que até o presente momento não aconteceu. Houve, sim, um tapa-buraco paliativo, mas só com isso não foi suficiente para sanar os problemas existenciais nessas ruas, nessas artérias, digo, que seriam recapeadas. Também, senhor presidente, na mesma linha, nós temos que pedir uma atenção do Executivo, do setor responsável, em relação a esse loteamento atrás do Jardim Santa Rita, que o bairro está asfaltado, está com as guiamento, mas nós vemos que muitas pessoas, infelizmente, para tirar os lixos e os enturos da porta de suas casas, de suas construções, na calada da noite, passam e jogam no loteamento. Basta vocês darem uma passada no bairro, lá atrás do Jardim Santa Rita, que vocês vão ver o absurdo. Infelizmente, são coisas que ainda continuam acontecendo. Nós temos que pedir para a população, e aqui eu conclamo, que ajude também o Poder Executivo. Vamos todos dar as mãos e ajudar. Ajudando, não jogando em túlios, sofás e etc., em vias públicas, em loteamentos que estão no início da sua construção, do seu pavimento, etc., nós já estaremos ajudando e muito. Pessoas também que pegam os lixos de suas residências na madrugada e correm nos bairros vizinhos, abrem os vidros dos carros e jogam naquela mata ali do fundo dos pupins, que é, inclusive, de preservação, coisas absurdas acontecem. Tudo isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça, não. São pessoas que vieram me reclamar. E eu fui atrás para ver se realmente estava acontecendo. E, infelizmente, está acontecendo. Então, senhor presidente, eu gostaria que as pessoas que estiverem ouvindo e aquelas que não estiverem, que realmente peçam para os demais, que nós tenhamos o mínimo possível de higiene, de urbanismo, para que nós não façamos isso nos bairros alheiros, nas casas dos vizinhos, enfim, que cada um cuida do seu, jogue o seu dentro da sua lixeira, etc., etc., para que nós tenhamos uma cidade melhor. E facilita, inclusive, para os coletores de lixo. Já estou finalizando, senhor presidente. E eu gostaria aqui de honrar minhas homenagens aos coletores de lixo de Batatais. Pessoas honradas, pessoas trabalhadoras, pessoas que não medem esforço para estar trabalhando e colhendo os nossos lixos. Muito obrigado, senhor presidente.